Alô? É da rádio? É sim, meu jovem. Eu queria pedir uma música. Pois não, meu jovem. Qual é a música que você quer? É pro meu amigo, Cebolinha. Pro seu amigo, Cebolinha? Aquele Cebolinha lá da Turma da Mônica? É, ele mesmo. Ele é meu amigo. Ah, conte a outra. Você não é amigo do Cebolinha? Eu sou sim, moço. É, tem até essa música pra ele. O nome da música é Cebolinha. Eu nunca ouvi falar. Você só pode tá ficando maluco. É, moço. Toca a música de Cebolinha aí, vai. Eu não sei como é essa música. Canta aí, rapaz. A música é mais ou menos assim, ó. Cebolinha. 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 O melhor da música retro. Mixagens DJ Ivan Davis. Pecmania! Pecmania! Pecmania!